Bom dia, irmãos da Evendese, os demais espectadores, ouvintes, aqui mais uma vez, Pastor André. Vocês estão vendo que eu estou usando aqui o chapéu. Ainda tem tempo de votar, se o chapéu fica ou se o chapéu não fica. Eu ia dizer que até agora o chapéu, os votos que tem chegado é para o chapéu ficar, é unânime. Mas na verdade tem chegado um voto, um a zero. Então, isso não é o que eu chamo de uma vitória esmagadora. Então, eu ainda sinto um pouco inseguro. Será que eu fico com o chapéu? Será que não? Minha esposa diz que quando eu uso o chapéu, eu tenho que usar assim, desse jeito. Não assim, mas assim. Então, talvez assim fique melhor e inspire mais votos, quem sabe? A questão da... Um pouco sobre o funcionamento dentro da igreja. E o que eu vou falar é baseado num estudo que o Pastor Samuel, da igreja Batista Regulá Boas Novas, deu no domingo passado. Mas de manhã eu fui lá na EBD, aí ele fez um estudo muito interessante. Dividiu a classe em três equipes e cada equipe tinha que fazer um estudo sobre determinada característica de pessoas dentro da igreja. O meu grupo fez um estudo muito interessante sobre o livro de Esther. E o exemplo de Esther, na sua vida, sua iniciativa e como isso pode ser aplicado à vida da igreja e das pessoas dentro da igreja. E desde já queria agradecer tanto o Pastor Samuel por ter rolado esse estudo, quanto o seu Newton, Manielda e as demais pessoas que estiveram lá no nosso grupo. Que todos contribuíram para esse pensamento que eu vou expor aqui hoje. E quando eu fiz isso, depois que a gente terminou, eu disse, ah, eu tenho que apresentar isso para o povo da Ebenezer. E também é bom para quem não é da Ebenezer também ouvir funcionamento dentro da igreja. E o contexto é assumindo responsabilidades. E como eu falei, nosso estudo era sobre o livro de Esther, um dos meus livros prediletos no Antigo Testamento. Só abrindo um parêntese, quem acha que a Bíblia é um livro machista, nunca leu o livro de Esther. Ou os outros livros, os outros relatos, onde as mulheres têm lugares de destaque na narrativa das escrituras. Mas isso não é o ponto de hoje. O que eu queria realmente falar é uma coisa que se destacou nesse estudo. Esther, quando Mordecai chegou para ela, vocês conhecem a história. Esther, através de uma série de circunstâncias, ela se tornou rainha. Ao mesmo tempo, tinha um homem que estava procurando acabar com a raça dos judeus. Um oficial muito poderoso dentro do reinado, com muita influência com o rei. Aí ele estava tentando e estava sendo bem sucedido em querer acabar com os judeus. E então, Mordecai soube dessa história. Mordecai era tio de Esther. E ele foi falar com Esther. Esther, então, reconheceu que quem poderia salvar o povo naquela hora era ela. Que Deus tinha colocado, a colocado naquele lugar, naquela posição, justamente por isso. que ela precisava fazer isso e que ela precisava fazer. E então ela fez. Aí nós conhecemos a história. Ela foi e, usando muita sabedoria, conseguiu salvar o povo. Inclusive, o povo judeu celebra até hoje a festa de Purim. P-U-R-I-M 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 Que é... Que teve seu início nesse dia. O salvamento do povo judeu. Mas o que eu achei interessante foram duas atitudes. Quando Mordecai chegou, ele falou da necessidade. Mas ele não estava numa posição de fazer nada. Então Esther reconheceu que ela estava numa posição. Então ela se tornou a dona do problema. Ela se tornou a responsável para resolver a situação. Irmãos, nossas igrejas precisam disso. Nossas igrejas precisam de pessoas leigas. Porque às vezes a ideia é... Ah, isso é trabalho do pastor. Nem sempre. Nossas igrejas precisam de pessoas que vão ver a situação. Vem uma necessidade. Entender que são elas que têm a capacidade de resolver. E então se tornarem as donas da situação. Aceitar a responsabilidade. Dizer, olha, Deus me colocou aqui. Eu estou vendo essa necessidade. Chega de esperar. Chega de... De... De colocar... Tentar procurar outra pessoa. Chega. Tentar jogar a responsabilidade no pastor. Ou reclamar que ninguém está fazendo. Eu vou fazer. Nossas igrejas clamam para esse tipo de pessoa. Agora eu dou graças a Deus que... Ao longo dos dois anos da história da Ebenezer. Nós temos tido várias ocasiões em que pessoas têm feito exatamente isso. Um dos grandes prazeres que eu tenho em pastorear essa igreja é essa. Nós temos uma igreja que é cheia de pessoas que vêem a situação e vão resolver. Vão fazer. Vão assumir. Que sempre seja assim e que essa atitude possa crescer cada vez mais. Agora a segunda vez. Se você olhar no livro de Esther. Eu recomendo que vocês abram suas bíblias e leem. Mas a segunda coisa que ela faz depois que ela afirmar. Eu vou fazer isso. Ela vira para Mordecai e ela diz. Olha, então você vai fazer o seguinte. Você vai juntar todas as pessoas e eles vão se reunir. Elas vão se reunir em tal lugar e elas vão orar. Eu vou juntar também as minhas servas. As mulheres que me atendem. Nós também vamos jejuar e orar. Eu achei isso muito interessante. Porque nesse sentido ela assumiu a responsabilidade. Ela disse, eu vou fazer. Mas ela reconheceu a necessidade de envolver as outras pessoas. Olha, as outras pessoas não têm condições de chegar diante do rei. Só eu tenho. Ela pensando. Porém. Essas outras pessoas precisam se envolver. Então vão fazer o que? Vão se reunir e vão orar. Então ela organizou cultos e oração. Em torno de que ela ia fazer. Outro grande mal que existe em nossas igrejas são pessoas que assumem uma responsabilidade e não querem que ninguém mais faça. Querem toda a glória para eles. E às vezes se matam tentando fazer tudo e não deixando nenhuma outra pessoa participar. Não informam a igreja de que estão fazendo. Para a igreja poder estar orando. Tem ciúme do seu projeto. Não quer envolver mais ninguém. Eu digo que isso é o outro lado da moeda. É uma coisa que pode estragar qualquer projeto dentro da igreja. É uma coisa que a Esther não fez. Ela envolveu as outras pessoas. E quando você estiver dentro da igreja e você assumir um projeto. Eu vou fazer isso. Eu vou organizar esse EBF. Eu vou tomar conta dessa equipe de evangelismo. Eu vou ensinar nessa classe de EBD. Ou eu vou assumir a responsabilidade por berçário. Qualquer ministério. É essencial que você procurar envolver outras pessoas. Delegar os trabalhos. Ou você vai fazer isso, 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 isso. E principalmente fazer exatamente o que Esther fez. Levar para a igreja. Eu vou fazer isso por e por mim. Vamos marcar tempos. Vamos marcar horários para estar orando. Então, irmãos. Que nossas igrejas. Irmãos da Ebenezer. Nossa igreja. As nossas igrejas batistas regulares daqui de São Luís e do Brasil. Qualquer igreja que pregue o evangelho. Que sejam caracterizadas por isso. Por pessoas dentro da igreja. Que veem as necessidades e assumam a responsabilidade de fazer. E ao assumirem essa responsabilidade. Então, que consigam envolver as outras pessoas. Esta é a minha exortação de hoje. Mais uma vez, grande abraço e agradecimento ao pastor Samuel. Por ter bolado esse estudo. Esse foi apenas um pontozinho que a gente descobriu durante o estudo. O decorrer desse estudo. Que se quiser saber mais. Fale com o pastor Samuel. Fale com alguém da... O seu Newton. Alguém da Boas Novas que estava lá nesse dia. Porque realmente foi muito bom o estudo. E que estas palavras sejam úteis e edificantes para a igreja. Bom dia e até a próxima vez. Deus te abençoe.